Oi, pessoal! Então, hoje o vídeo vai ser de comprinhas, tá? Eu fiz umas comprinhas pra casa, comprei mais coisas pra lavanderia, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês como que eu vou reorganizar e redecorar minha lavanderia, tá? E comprei umas coisinhas pra colocar lá, pra fazer essa redecoração e essa reorganização, tá? Mas é isso, o de hoje vai ser de comprinhas pra casa, espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, essas são as comprinhas que eu fiz, tá? Como eu vou redecorar minha lavanderia, dar uma reorganizada nela, que tá precisando, eu resolvi comprar as coisinhas, comprei tudo, a maior parte das coisinhas que comprei foi preta, minha lavanderia eu vou fazer ela meio preta com laranja, tá? A maioria das coisas que eu comprei foram pretas e aí acabou que quando você vai comprar uma coisa, você sempre acaba comprando outra também, né? Então, fui vendo algumas coisinhas que eu tava precisando e que eu gostei, acabei comprando também, tá? Então, vou mostrar pra vocês, vou colocar a câmera um pouquinho mais perto, tá? Pra ficar melhor pra visualizar. Então, vou começar mostrando o que eu comprei lá no Ale Biscuit, tá? Comprei essas duas cestinhas laranjas. O que eu lembrar o preço, se eu tiver aqui, eu falo pra vocês, tá? Olha só, ela tem essa alcinha aqui de couro, tá? Muito linda e ela sabe bastante coisa, eu adorei, comprei duas, não tem o preço aqui, mas eu lembro que ela foi, acho que R$ 79 cada uma, tá? Olha só que linda, eu amei. E é difícil, gente, encontrar coisas laranjas, por isso que a não tem nada dele vai ser laranja preta, mas a maioria das coisas que eu comprei são pretas, porque você não consegue encontrar tanta coisa laranja assim. E comprei essa estantezinha aqui, eu até tenho várias dela branca, mas não tenho nenhuma preta, ó. Eu acho que dá pra encaixar ela na lateral, não pra ela ficar de frente, ela fica assim na lateral, que ela fica fininha e você consegue guardar várias coisinhas e colocar assim pra baixo, ali do lado da máquina, não sei. Mas eu acho que vai ser bem útil, olha só como que ela fica, tá? Eu acho que eu acabei, a minha lavanderia é pequena, não é uma lavanderia grande, eu acho que eu acabei comprando um pouquinho, é, acabei comprando coisas a mais do que vai caber lá na lavanderia, mas tudo bem. Comprei essa coxa, olha só, que linda, pra minha filha, da Barbie. Depois eu vou fazer um vídeo de cama posta, tá? Da minha filha, meu, do meu filho, vou mostrar pra vocês um vídeo de cama posta e vou colocar ela. Eu já tinha comprado, já tenho uma, uma, pra colocar por baixo, né, no travesseiro, essa aqui é só a coxa mesmo, não vem nada de almofada, nada, de ódio de travesseiro, nada, tá? Mas ela é muito linda e muito gostosinha. Ela é branquinha por dentro, essa aqui eu comprei na Riachuelo, ela foi R$249,90. Aí, vou mostrar pra vocês aqui, olha só, o que eu comprei. Essa loja aqui, gente, é uma loja que tem aqui pertinho de casa, tá? Eu acho que ela não tem em todo o Brasil, aqui pertinho, tem várias aqui na minha cidade. E eu comprei várias coisinhas lá, as coisas lá não são muito caras, tá? São baratinhas, algumas, né? E eu acabei comprando algumas coisinhas lá. Comprei essas flores laranjas, olha só que linda. Essa aqui foi R$30,00, R$99,99, é R$30,00, né? Olha só, muito linda, né? Comprei esse tapetinho pra colocar lá na lavanderia, né? Que a gente vai ver se vai fazer algum serviço lá, pra utilizar a máquina. E aí acaba melando tudo, né? Bom, já comprei esse tapetinho. Eu acho que vai caber certinho lá no tamanho dela, não sei. Comprei também, olha só, aqui é legal, gente. Esses potinhos, acho que não tem muito esses potinhos aqui, acho que foi R$9,00. Eu comprei três, eu achei muito legal, olha só. Eu acho que ele é de cozinha, na verdade, tá? Eu comprei na parte de cozinha. Mas ele, ele tem essa aberturazinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar, eu comprei três. Aqui eu vou colocar aquele vênish, né? Pra roupa colorida, pra roupa branca, dá pra colocar algum sabão de coco, em pó, ó. E aí você abre aqui, ó, e coloca na máquina, no balde, onde você for utilizar. Achei bem prático, assim, pra lavanderia. Queria ele maior, pequenininho, pra botar com, né? Mas pra colocar, tipo, o sabão em pó mesmo. Eu queria ele maior, assim, sabe? Mas não tinha. Daí eu comprei o pequenininho, colocar o vênish colorido, o vênish pra roupas brancas e acho que o sabão de coco, em pó. Não sei ainda, mas mais ou menos isso. Aí eu comprei três. Muito lindo. Essa cestinha aqui, gente, eu amei, mas procurei na loja toda, lá de ir pra procurar e só tinha duas. Eu acabei comprando só duas. Olha como ele é linda. Assim, ela parece caixinha mesmo pra colocar na lavanderia, né? Assim, achei muito bonitinha, olha só. E é preta, né? Olha aqui, que linda. Mas, deixa eu pegar essa cor, tá? Mas, achei que entrei duas, velho. E também não tinha laranja. Laranja, gente, só, mesmo que ele não é descrito, essas florzinhas aqui, é muito difícil de laranja. Olha só a outra, como é linda, gente. E a minha prateleira lá, ela é bem fininha, de vidro, né? Eu acho que vai dar certinho, ó. Amiga, ela ainda é empilável, ó. Você consegue empilhar e colocar um finzinho. Ah, esse aqui foi só um brinquedinho pra minha, pra Brenda, pra minha filha. Ela gosta de brincar de lanchonete, ela servir. Ela já tem um, mas ela só tem um sanduíche, o copinho e a batata. E aqui, já comprei mais dois, daí dá pra ela, né? Ela servir a todo mundo, assim, dá pra ela servir mais, mais gente, né? Na brincadeirinha dela. Ó, aí eu comprei, pra colocar o sabão no pó, não sei, alguma outra coisa aqui, comprei esses dois potes. Inclusive, é os mesmos que eu tenho lá na minha cozinha, né? Que eu comprei vários, mostrei em algum vídeo de comprinhas, pra colocar os mantimentos. Mas esses dois aqui, eu vou colocar na lavanderia, que ele tem esse detalhezinho, ele é de acrílico transparente, ele tem esse detalhezinho aqui em preto. Eu acho que vai dar certinho pra lá. Ixi, ele deu certinho aqui nessa caixa. Olha só que legal. Nossa, certinho, né? Comprei essa cestinha, não sei pra que, gente. Acho que vai dar pra mim colocar algum coisinho. Acho que foi seis reais essa cestinha aqui. Acho que dá, não sei, é, talvez, grampo de roupa, né? Vou ver a nota, vou organizar. Comprei quatro cestinhas dessas, gente. Olha só que legal essa cestinha, porque ela tem esse negocinho aqui. Aí, o que que eu pensei? Engraçado que é um pro lado, outro pro outro. Não sei como é que eu coloco isso aqui, mas depois eu vou ver. Ah, porque esse aqui tá errado, gente, ó. Não, é um pro lado pro outro mesmo. Tá. Depois eu vejo como é que faz. Então, como ela tem esse negocinho aqui, ó, eu comprei quatro. Eu tô pensando de uma parede pra outra, porque é bem pequenininha a lavanderia, e de uma parede pra outra ali em cima da pia, eu colocar um, não sei, um fio, assim, de, de, tipo um fio de inox, alguma coisa assim, que eu sei que tem lá em cima, e passar elas assim, elas ficarem penduradinhas, assim, ó, as quatro, em cima. E aí, aqui dá pra me colocar paninho, esponjinha, né, essas coisinhas, tá? Nos próximos vídeos, quando eu for limpar lá, dar uma reorganizada, uma redecorada, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Aí, comprei essas jarrinhas, na verdade, eu queria comprar esse aqui, olha que lindo, mas não tinha dessas. Tinha laranja, mas não é esse maneiro aqui que eu queria, mas acabei comprando esse, vou ver se dá certo. Eu comprei duas, tá? Uma eu vou colocar sabão líquido, e a outra, acho que eu vou colocar o amaciante, tá? Daí, eu comprei duas delas, nossa, acho que tem que ter ela não organizada, já que, peraí, deixa eu passar esse aqui, fechando. Aí, a outra tá aqui, ó, comprei duas, tá vendo? Então, e aí, eu comprei, ai, eu comecei essa sacolinha de lá, peraí. Vou pegar aqui, eu coloquei aqui na mesa, porque era o menor lugar, porque, como que eu não tinha sacola grande, né, achei que era o melhor lugar pra colocar, olha esse aqui, tô achando que ele tá meio arranhadinho com o preço, mas tudo bem, ó, pra colocar lá também. Não sei se tá dando, se tá vendo o contrário aí, mas é ore, espere e confie, tá? Comprei esse aqui preto e comprei um que foi o único que eu achei com a, como é que se diz, com a, com esse negocinho aqui, laranja. Olha só, não gostei muito da partezinha de dentro, gente, mas eu olhei aqui, dá pra trocar, então eu vou trocar essa fotinho que tem aqui, né, tá vendo? Vou tirar esse aqui e colocar a outra, dava aqui, mas eu queria, eu comprei mesmo por causa dessa partezinha aqui, laranja, tá? E aí, eu comprei também esse quadrinho aqui, esse aqui, acho que eu vou colocar ali na sala de TV. Foi, achei muito lindo e também o que tá dizendo nele, olha só, um dia de cada vez, né? Uma coisa bem pra mim, que às vezes eu fico muito ansiosa, muito preocupada com as coisas que vão acontecer no outro dia ou no outro, na outra semana, eu fico preocupada no outro mês, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente deve adotar pra nossa vida, é viver um dia de cada vez, né, gente? Enfim, esse quadrinho, comprei esse aqui, também acho que eu vou colocar na lavanderia, olha só, não sei, gente, acho que o nome desse bichinho aqui é Bob, né? Não sei, acho que é, olha que lindinho. Ah, eu comprei um na Riachuelo também, junto com aquele cobertor da minha aqui, que tá ali em cima, já vou pegar pra mostrar. Pronto, deixa eu, eu vou dar uma, vou tirar um pouquinho dessas coisas daqui, tá? Pra mostrar as outras e vou pegar o outro Bob que eu comprei e volto pra gente continuar. Prontinho, ó, trouxe aqui o Bob pra mostrar pra vocês, esse aqui é bem maior, né? Aquele lá é pequenininho, olha só, aquele lá acho que foi 22 e esse aqui eu comprei lá na Riachuelo, ó. E ele foi, tava de promoção aqui, ó, acho, 69,90, tá vendo? E ele fica sentadinho assim, ó, você coloca ele, fica sentadinho na estante, na prateleira, tá? Uma mesa aqui. E aí eu vou mostrar essas coisas que eu comprei, é uma loja, também aqui, ó, acho que é loja local também, né? Fica no shopping, é no estilo daquela lá. Aí comprei isso aqui, que é pra lavar tênis, mas eu acho que eu não vou lavar, porque eu fiquei sabendo que o tênis só dá pra lavar em máquina de lavar que tem a água fria. Não sei se a minha tem, acho que a minha só tem quente, eu vou dar uma olhadinha. Se tiver água fria, dá pra lavar, mas se não tiver com a água quente, diz que não dá, porque começa a mexer com a cola do tênis, né? Eu não sei, gente. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso. Se alguém souber de alguma coisa, se dá pra lavar o tênis na lavadora que tem água quente, que vocês lavem quente, coloca aqui nos comentários, tá? Ó, comprei, gente, depois eu olhei direitinho, é linda essas capas de almofada, mas eu olhei e achei tão... parece um papel, gente. Parece um papelzinho assim, ela é bem fina, eu acho que é tipo um cetim, não sei. Não sei quanto foi ela, não foi muito caro. Enfim, eu vou lavar e ver se eu vou gostar dela, tá? Acho que tá dando pra ver, né? Ela é de oncinha. Eu achei linda, só que, não sei, parece um tipo um papel. Não sei, depois eu vou dar uma... vou lavar ela, acho que não vou nem lavar na máquina. E vamos ver se vai prestar. Esse aqui, ó, que eu achei lindo, também, comprei nessa mesma loja, ó. É guardanapo de aniversário, é pre-day. Olha só. Amei também. E aí, mais uma coisa aqui. Ah, comprei esse aqui. Acho que eu vou colocar na minha cozinha, que ele é amarelo, né? Que é a regras da casa, ó. Achei engraçado esse aqui, é um latão. Eles fizeram um latão nesse quadro. Tá vendo? E aí, aquelas regrinhas, né? Se abriu, feixe. Se acendeu, apague. Se sujou, limpo. Se derrubou, arrume. Se desarrumou, arrume. Se quebrou com o cetim. Se não sabe, pergunte. Se prometeu, cumpra. Se pediu, emprestado, devolva. Se não sabe fazer, melhor. Não critique. Bem legal, né? Esse aqui, adorei. Vou arranjar um lugarzinho na minha cozinha pra pôr ele. E, por fim, de lá, comprei essa almofadinha aqui, ó. Que ela é retangular, pequenininha, tá? Pra colocar na cama. E dessa loja foi isso. E agora só tá faltando as coisinhas que eu comprei na... Ah, não. Tem uma coisinha que eu vou comprar na camitada. Vou colocar na Toc Toc. Comprei só essa bandejinha pra colocar ali na minha cozinha. Que eu tenho umas coisinhas de madeira. Que estão soltas na pedra. E comprei essa bandejinha aqui. Acho que essa bandeja aqui, gente. Ó, foi R$99,99. Tá? Olha só, que lindo, gente. Aí vou colocar os potinhos, as coisinhas de madeira. Que eu tenho tudo aqui dentro e coloco lá em cima da pedra. Arrumei também essa aqui. E agora as coisinhas que eu comprei na Toc Toc. Eu comprei o cesto de coco. Essa coisinha de roupa aqui. Olha só. Acho que não vai dar pra ver ele completo, tá, gente? Olha, tem a tampinha da All, né? All? Acho que é All. Tem a tampinha assim, ó. Muito linda, né? Adorei. Comprei essa banqueta, gente. Esse cesto, não sei. Acho que ele foi tipo uns R$60,00. Não lembro. Eu comprei ela que foi R$90,99. Mas eu comprei ela só pra deixar assim, ó. Penduradinha lá na lavanderia. E quando eu precisasse subir pra pegar as coisas da prateleira de cima. Daí eu montava ela e subia aqui. Gente, mas eu acho que ela não aguenta. Eu fui tentar. Eu nem subi. Mas eu fui tentar e eu já percebi que eu acho que ela não vai aguentar. A estrutura dela, o material, tudo. É só pra sentar mesmo. Enfim. Depois eu vou ver o que eu faço com ela. Mas eu acho que a lavanderia não vai crescendo em dia. E pra terminar, só tá faltando essas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. O papel já tá de novo. Pra ver a lavanderia. Eu comprei aqui esse cestinho. Tá sem preço. Eu até tenho um lá na minha lavanderia. Mas ele já tá quebrando. Já tá feio. E é branco. Né? Então como eu vou mudar. Vou colocar tudo pretinho. Comprei esse aqui. Acho que foi R$20,00. É muito pouco. Comprei essa toalhinha. De mão. Que eu vou colocar um. Cozinha. Vou pendurar ela. Também acho que foi R$20,00. Tá acabando a bateria da minha câmera. Por isso que eu tô apressando aqui. Comprei esse aqui. Pra colocar detergente. O sabonete. Pra lavar a mão. E aí a gente é muito lindo. Queria ter comprado pra minha cozinha. Mas não tinha. Nem branco. Nem amarelo. Numa cor que combinasse com a cozinha. Olha só. Como ele é lindo. Ele é preto assim. E aí vem com essa escovinha. Que você coloca aqui dentro. Olha que lindo. Gente. Eu amei. Eu acho que ele fez R$69,00. Eu acho. Olha só que lindo. E é isso. Olhando aqui. Mas é isso. Gente. Essas foram as minhas comprinhas. Tá. Que a maior parte. Como eu falei pra vocês. Eu comprei pra organizar. Reorganizar. E redecorar a minha lavanderia. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Clica lá no gostei. Tá. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações. Pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.